Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas vou falar para você sobre o poder do pensamento positivo. A primeira coisa que você deve ter para conseguir as coisas que você deseja, lógico, é botar essa coisa na tua mente com um desejo ardente para você ter a consciência que você vai conseguir. Se você fizer isso, já está 70% do que você vai conquistar garantido. Eu digo isso tudo, 80%, isso tudo sim. A neurociência, a PNL, os coaches, eles afirmam, eu também afirmo que nosso cérebro trabalha por imagem. Olha só, olha, não pensa num abacaxi amarelo maduro. O que que vem na tua mente? Um abacaxi amarelo maduro. Mas isso existe? Não existe. Isso foi o que tua mente criou. Vamos fazer de novo. Não pensa num fusca vermelho. Não pensa num fusca vermelho. O que que você fez? Neurologicamente, pensou. Então, nossa mente trabalha por imagem. Se você colocar a imagem todo dia e com forte impacto emocional, com emoção produzindo sentimentos, cuidado. Isso tem uma tendência forte que vai acontecer. uma visão positiva de futuro forte. Uma ponte para o futuro forte. A tendência, se você tiver uma emoção e com o sentimento nisso, isso vai acontecer. Isso serve para qualquer coisa, para emagrecer, para ganhar dinheiro, para ter um sucesso profissional. Isso é muito importante. Isso é o ideal que você, antes de querer, você visualize. Muito obrigado. Meu nome é Rodrigo Muniz. Hoje, no curso de oratório, nós aprendemos isso, que eu fiz há pouco tempo. Nas palestras dos maiores coaches, nos livros dos maiores coaches. Hoje, o Tony Robbins, o Tony Robbins, um coach, o Daniel, que muita gente faz modelagem no Brasil. Modelam ele. Tentam fazer tudo o que ele faz com o mínimo possível de interferência. Isso é uma ferramenta chamada modelagem. Se você quer ter sucesso, que alguém tenha, faça, igual essa pessoa. Então, visualize o que você deseja com desejo ardente, persistência, com forte emoção, com forte sentimento. E consiga as melhores coisas que você possa imaginar. Muito obrigado. Meu nome é Rodrigo Muniz. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário. Se não gostou, fala. Eu te peço o que eu posso melhorar, porque essa vida é incrível. E... Yes! 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 Yes!